Aqui no centro de Casinhas, eu estou com a prefeita do município, Juliana de Chaparral. Prefeita, a importância desse programa habitacional. É um sonho sendo realizado, servindo ao nosso povo. O Casinhas Digna, que é um projeto da Prefeitura Municipal, executado com a parceria da Secretaria de Assistência Social, que fez todo o cadastramento, as visitas, que foi feita toda a parte técnica e social para que pudesse chegar a esse momento da entrega da casa. Hoje, seu Daniel e sua família sendo beneficiada. Aqui está o termo de posse. Para entregar essa família, a casa é deles. Com a graça de Deus, a proteção de Nossa Senhora e Santa Rita de Cássia, nós estamos aqui fazendo vida na vida das pessoas. Que Deus nos abençoe e faça com que, em nome da Prefeitura Municipal de Casinhas, possamos continuar fazendo o bem a esse povo tão querido. Obrigado, prefeito. Existe uma meta, então, para esse ano e quantas casas serão entregues? Não, estamos agora entregando essa quantidade. Vai ser toda segunda-feira uma casa. E, na sequência, a equipe do CRAS já está fazendo a execução do levantamento para ver quais são das pessoas que obedecem a exigência para que, assim, possa ser construída a sua casa. Entramos na Semana da Mulher. O que tem de novidade, então? Começamos, olha, vou sair daqui agora, lá para a Vila Cheus, uma ação já da saúde, cuidando da saúde das mulheres. Vamos ter o carro da mamografia na Vila Cheus, e chandulaço aqui na sede do município. Todos os dias vai ter as enfermeiras nos postos de saúde fazendo as ações. No dia 8, vamos ter a ação executada pela Secretaria de Assistência Social, que é o mutirão da beleza, sobrancelha, unha, cabelo. E, à noite, nós vamos ter o nosso baile pink, que só entra mulher, para que as mulheres possam se divertir bastante. Porque, a gente sabe, me desculpe, Sandegi, ser homem é muito bom. Agora, ser mulher é melhor ainda. E a mulher tem a inteligência dobrada e faz, executa várias ações ao mesmo tempo. Parabéns, desde já, a todas as mulheres. E que honra ser mulher e estar governando esse município. Bom trabalho para a senhora e muito obrigado, então, pela gentileza. Amém, que Deus abençoe e abençoe todos vocês que, nesse momento, estão nos assistindo. Antônio Sandegi para a TVS Pernambuco, canal 23 da Sol TV. Não saia daí.